Olá, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo com o Stuart Gamer. E, gente, vamos aí começar, então, com... O que esperar da Nintendo para E3 de 2014, gente? E3 aí, né? A gente é o maior evento aí de games aí, acho que do ano, do mundo, né? Eu não sei se a gente pode já pôr desse jeito, tá? Pra quem gosta, né? Sabe que o jogo de, né, que a Nintendo sempre, né? É sempre uma dúvida pra Nintendo, a gente sempre fala que... A gente nunca sabe o que a Nintendo vai anunciar, a gente não sabe como. Mas pelo segundo ano consecutivo já foi confirmado pela própria Nintendo que ela não terá uma conferência. Isso significa que ela não vai estar no evento? Não! Ela vai estar no evento, sim. Ela confirmou por meio de um vídeo muito bem-humorado, tá, gente? O que a gente vai chamar de Play Nintendo. O que a gente vai chamar de Direct E3... É... Nintendo E3 Direct. Ele vai chamar de Play Nintendo, tá? Play Nintendo. Então, seria um evento digital que seria feito pela própria Nintendo no dia 10 de junho. Então, pode marcar na agenda dia 10 de junho a 1h da tarde, horário de Brasília. Se você morar em um outro lugar que não seja o horário de Brasília, você pode fazer os horários aí. As coisas dos horários aí, aí. Tá, então, dia 10 de junho. O que eu acho extremamente interessante, né, gente? Porque é um dia legal, né? Dois dias antes da Copa. Mas tá bom. Além disso, a Nintendo vai fazer um torneio de Super Smash Bros. durante a E3 e 2014. Lá, dentro da própria E3, terá um evento... Um torneio oficial de Super Smash Bros. Não se sabe se já é com o Super Smash Bros. e U. Eu acredito que seja, né? Não dizem. Ou se é com o Super Smash Bros. Bro Brown, né? Bros Brown e Bro Brown. Tá? Também vai ter um evento de Super Smash Bros. nas lojas Best Buys dos Estados Unidos. Bastante interessante, né? Pra quem mora nos Estados Unidos, pro Brasil não serve pra nada. Mas também vai ter uma streaming, né, constante. Diretamente da feira com produtores e desenvolvedores. O que também é bem interessante, né? Tá? O videozinho é bastante engraçado. Eu vou ver se eu deixo aí na tela ou na descrição. Eu ainda não decidi como vai ficar. Porque eu estou gravando ainda, né? Então não dá pra ficar. Falando nesses anúncios, tá, gente? O que você espera pra Nintendo anunciar esse ano? Eu vou falar alguns rumores, algumas coisas que saíram na mídia, tá? Há algum tempo até. Primeiramente, podemos falar um pouco sobre o rumor, né? Que a Nintendo estaria planejando mostrar um novo console na E3 2014. Isso aqui já é bem velho, né, gente? Desde, acho que, de janeiro, quando eu fiz até um vídeo da Nintendo Fusion. Que foi o que esperar da Nintendo Fusion, né? Que seria aquele projeto da Nintendo. Que muitas pessoas, né, acharam interessante por ter um hardware de belezura. Mas também, claro, o próprio site da Nintendo revelar uma tag, né? A hashtag, pra quem não sabe, é um negócio pra você achar o site. É, New Nintendo System. Quer dizer, um novo sistema da Nintendo. É muito estranho e pouco, e... E, claro, gente, depois você ter que... A imagem foi tirada pra... A gente divulgou uma imagem da retirada da página pra provar a informação. Quer dizer, eles retiraram. Então, eles souberam, retiraram também pra não ficar também tão... Assim, né? Tão tosquice assim, né? Pra também... Negócio. Mas lembrando que esse novo console, que tá uma plataforma de qualidade de vida na E3 desse ano, tá? Então, pode também ser uma plataforma de qualidade de vida. Não se sabe também, né, gente? Tá? Outra coisa que também a gente pode... Reforçar o rumor, né, gente? Seria que um site coreano crescer com um produto misterioso da Nintendo, tá, gente? Isso também pode... Né? Dar uma ajuda bastante pra quem gosta, né, gente? Que seria um player de vídeo portátil, tá, gente? Conhecido como... Expositivo da Nintendo, escrito como player de vídeo portátil. Recebe o nome de Wizz009. Nenhum detalhe foi informado, mas assim que sair o nosso... Né? Eles... Né? O humor aqui passaria, né? Pra... Pra poder... A gente ver, né? Outra notícia que também estaríamos aí bastante felizes, né, gente? É... Pra quem gosta da franquia, que novo Fatal Frame será anunciado pro Wii U? Ele foi anunciado, mas eu acredito que não é 3D ser revelado, talvez a data, tá? As datas e o nome do novo Fatal Frame, que deve ser Fatal Frame 5, tá? E também, né, deve ser lançado, talvez, no fim do ano, talvez aí até dia 31 de outubro, né? A gente revelado no Halloween, né? Dia das bruxas, muito bom. Fatal Frame aí que é uma franquia de survival horror, só que horror muito medo. Ela é um jogo extremamente simples, tá, gente? Ele baseia-se numa câmera que você captura fantasmas. E esse jogo, o último que saiu foi pro Wii, foi o Fatal Frame 4, ficou apenas no Japão. E claro, gente, ao sair dessa informação, muita gente se perguntou se esse jogo também não vai sair... Vai ficar apenas no Japão. Pela crise que a Nintendo está passando, que deve perder aí 250 milhões de dólares, eu acredito que ele deve trazer sim, tá? Outra coisa que também muita gente... não é, muita gente fala... Não, gente, o que deve ser? O Zelda, né, gente? O Zelda pro Wii U, que ninguém diz quando vai sair, quanto deve sair... O que deve sair, o que não deve sair... Nananananananana... Tá? Muitas, muitas conferências, muitas directs atrás, a... O próprio Aion Muma, que é o chefe hoje da divisão da Zelda, disse que vai mostrar, falou que vai mostrar inúmeras vezes na E3 de 2014. Tá? Mas, duas vezes ele quase foi apresentado no ano passado. A primeira foi na E3, tá? Foi quase anunciado. E a segunda foi na Come... Com Newark, tá? Em desenvolvimento de política do Newark, tá? Mas, de acordo com a revista Fam2i, ela propôs que Zelda irá ser apresentado em uma estimativa que tenha 40% de chance de acontecer. Então, vamos supor, de 10... De 10... Coisas que vão anunciar... 4 podem ser Zelda. Tá? Então, seria assim, a chance seria muito pequena. Talvez... Pode ser que nem, sabe, nem seja anunciado. O que muitos propõem que esse ano seja mesmo anunciado, e tem o nome definitivo, é o projeto Hyrule Wars, que é aquelas... Né? Que é... Aquela ideia de Zelda com... Com... Horrores... Horrores do Shuri. Né? Não é Horrores do Shuri, é um crossover, mas é Dynasty Horror... Dynasty Horror, acho que é. Tá? E... E... E muitos também tem medo que... É... Hyrule Wars seja o tal jogo pro Wii U. Tá? Muitas vezes tem medo, mas... A gente acredita que isso é só um spin-off. Tá? E tá procurado pro lançamento... Desse ano. Tá, gente? Outra coisa, né? Como eu já disse pra vocês... Hã... Esse ano, né? Também deve ser anunciado, né? Um pouco mais de informações sobre Super Smash Bros. For You. Que deve ser dado o dia do lançamento, como do Nintendo 3DS, né? A versão 3DS também. Que deve ter o lançamento confirmado. Baioneta era pra ser lançado em maio, não era? Sei lá. O Baioneta 2 deve ser lançado ainda esse ano. Tá? Eu não sei quando. Um Mario Kart 8 deve ser lançado aí dia 30 de... Do 5, né? Em 30 de maio. Então ele vai ser lançado antes da feira. Então, 10 dias antes da feira. E o próprio Hyrule Wars, né? Que deve ser apresentado também. Hã... Coisas que podem aparecer aí que talvez a gente não... Se surpreenda. Hã... Sai Nintendo... Virar a cabeça e apresentar um novo Mario. Tá? Tá? A Nintendo pode estar... Já está em desenvolvimento um novo... Super Mario. Não se sabe se é um Mario Galaxy 3. Não se sabe, tá? Mas sabe que isso é um jogo... Negócio. Outra coisa também que a gente pode deixar o jogo bem bonito, né? É que a Retro Studios está ajudando, né? A Nintendo a trabalhar no Zelda. Nesse... Nesse Zelda U. Que também deixa... Muita... E as pessoas bastante felizes, né? Porque... Pô... A Retro Studios faz jogos. Beleza. Tá? O que... Também nos... Eu me... Pelo menos eu me sinto um pouco... Com medo, às vezes. É que... Hã... O produtor, né, gente? Quer... O quê? É... Entre aspas, né? Quer... Trazer uma nova coisa pra... Pra própria... Pra próprio Zelda. Talvez ele possa trazer alguma coisa que não... Que saia dos padrões, tá, gente? Hã... Mas... Como eu digo, né, gente? Tem que esperar as coisas, né, gente? Então... Sei lá, gente. Pode ser que tenha alguma coisa assim... Muito interessante. Ou você também, né? A gente pode saber... Pode ser também que... A gente... A gente... Vem aí jogos que a gente também não espera que serem lançados pro... Né... Pro próprio... Né? Pro próprio... Nintendo, né, gente? Pro próprio Nintendo... Lance. Sei lá, a gente podia esperar talvez até... Mais ou menos ideias que... Podia ser lançado, sei lá, um... Um 3D... Um... Um FIFA. Será que um FIFA poderia sair pro... Pro Will? Sei lá. Será que talvez a gente pudesse esperar... Watch Dogs, né, gente? Como o Watch Dogs será usado na tela, tudo. Eu acho que isso também... Pode ser bem interessante. Mas... Acho que é isso, gente. Não... Não tenho muito o que falar também. Tamo falando aqui da Nintendo, né, gente? Eu espero que você tenha gostado. Antes de tudo, só... Se você assistiu o vídeo até agora... Pode deixar um like favorito pra ajudar na divulgação. Mas antes de tudo... Deixa a sua opinião também. Ela é muito importante. Eu vou dar uma lida e a gente pode bater um papo nos próprios comentários. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima. Fui!